Música Aleluia, Jesus Aleluia, Deus E batida com todo o Espírito de 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 Deus Aleluia, Jesus E batida com todo o Espírito de Deus E batida com todo o Espírito de Deus E batida com todo o Espírito de Deus Glória a Deus Oh, aleluia por Deus Amém, Jesus Glória a Deus Glória a Deus E batida com todo o Espírito de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amém, Jesus. Glória a Deus.